Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o seguinte, é uma coisa que não é muito falado para que serve a PUT. A primeira coisa que o pessoal pensa assim, cara, PUT é para você proteger a carteira. Não, essa não é a principal função da PUT. Embora as pessoas digam isso, ela não é a principal função da PUT. Olha, assim, uma coisa é o que todos falam e outra coisa é o que efetivamente é feito. Existe uma grande diferença entre o que todo mundo fica falando e o que efetivamente é feito. Então vamos lá, quando nós falamos de PUT, quando você compra uma PUT, você faz o seguro. Tá bom, é verdade isso, você faz o seguro. Só tem um problema, a PUT no Brasil é muito cara. Ela, comparada com qualquer outro país, ela é dos mais caros, junto com as PUTs das opções do México, da África do Sul e da Turquia. E do Brasil, que são as mais caras do mundo. Então o que acontece? Bom, enfim, você tem uma função sim, mas olha só o que geralmente os grandes players fazem com as PUTs. Vamos lá. A PUT, principalmente, ela funciona muito bem para o chamado financiamento sintético ou financiamento reverso, que é quando você quer comprar o papel, mas você não quer botar o dinheiro. Você quer, olha, se cair mais 10% eu compro. Bom, nessa de se cair mais 10% você compra, vai que nunca cai 10% e aí você não ganha nada? Então seria um caso assim, olha, você tem lá, por exemplo, uma ação que está R$20,00, aí você fala assim, olha, no R$18,00 eu compro. No R$18,00 eu compro, só que não está R$18,00, gente, está R$20,00, R$19,00 e R$80,00. Então o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, vamos supor que a gente está em janeiro, estamos trabalhando com vencimento de fevereiro. Estamos em janeiro, trabalhando com vencimento de fevereiro. Você pode, por exemplo, vender uma N, vamos supor aqui, opa, vender uma Alfa N18, eu vendo uma Alfa N18 por R$0,50, por R$0,50, certo? Então por R$0,50, aí o que acontece? Se o mercado continuar subindo ou não chegar nos R$0,18, esses R$0,50 são seus. E se o mercado começar a cair, você acaba comprando o papel por R$0,18,00, mas você recebeu já os R$0,50. Então isso é uma das principais funcionalidades da PUT, fazer o financiamento sintético. Olha, isso daqui é o que o pessoal faz, que eu conheço grandes empresas que ganham dinheiro com isso. Não é todos os dias, mas ele ganha dinheiro sistematicamente com isso. E uma outra forma de você operar a PUT, usar a PUT é o seguinte, Muitas vezes o cara chega, ele vende o papel e fala assim, Cara, mas se cair eu gostaria de recomprar. Então o que a pessoa pode fazer é o seguinte, Ele quer aproveitar uma Alfa, ele quer aproveitar uma Alfa, Mas ele quer tirar um pouquinho mais, quer tentar tirar um pouquinho mais. Então vamos supor que o cara comprou lá o papel a R$20,00, por exemplo, E o papel foi até R$0,23,00. Aí o cara fala assim, cara, mas se ele voltar para o R$0,22 ou para o R$0,21,00 eu recompraria ele. Então o que ele pode fazer? Ele vende, o papel foi do R$0,20 até o R$0,23,00. Ele vende o seu ativo lá no R$0,23,00. Vende o seu ativo lá no R$0,23,00. Pega o dinheiro e vende, por exemplo, uma PUT do R$0,21,00, por exemplo. Sei lá, está R$0,70. Vende uma PUT do R$0,21,00 que está, por exemplo, R$0,70. Então ele ganha os R$0,23,00, mais esses R$0,70. Se continuar subindo, ele ganha mais R$0,70, Dá mais uns 3%, o cara fica feliz. E tira mais um pouquinho lá do mercado. Agora, se o mercado voltar a cair, ele já tirou R$0,23,00, mais os R$0,70. Tirou R$0,23,70. E ele vai ter que comprar o papel a R$0,21. Então aí, no final das contas, ele compra o papel de volta a R$0,21,00. Ele fica lá com R$2,70,00 no caixa. Que é 10% do patrimônio, praticamente. Pouco mais que 10%. E os players, que mesmo o pessoal que é buy-hold, tem o costume de, pelo menos uma parte da carteira, usar essa estratégia. Vender uma PUT, vender o papel, vender junto uma PUT lá para baixo, ganhar mais um pouquinho. E enquanto o papel não chega no preço que ele quer, ele vai vendendo a PUT naquele preço e vai ganhando uma taxinha. Bom, claro que às vezes o papel espirra lá, vai lá para cima e não volta mais. Mas isso faz parte do jogo. Agora, se você fizer isso com uma parte do patrimônio, pode ser que você ganhe muito mais do que ser simplesmente buy-hold. Valeu, gente!